Bom, pra começar com o baixo, é pra quem já toca um pouco de violão, é claro, né? Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos fazer esse movimento aqui, ó. A gente vai pensar no tafetéf, certo? Então nós vamos fazer esse comecinho com o baixo. A gente vai pensar no tafetéf, então nós vamos falar tá. Tá no Fê, quando a gente fala Fê, não torna a sexta corda, ó. Tá, Fê. Tá, Fê, Fê. Certo? Ó, tá. Tá, Fê, Fê. 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 Certo? Então a gente já fez uma introdução aqui, ó. Falando o tafetéf. Eu tô tocando falando o tafetéf pra você entender direitinho a divisão. A gente vai falar tá no tempo forte, num num. A gente vai falar tá e não vai tocar. Tá. Tá. Fê, Fê, Fê. Tá. Fê, Fê. Tá, Fê, Fê. Tá. Fê, Fê. Tá. Vai entrar no Fê, ó. Tá. Fê, Fê, Fê. Tá. Fê, Fê. Tá, Fê, Fê. Agora que nós vamos começar a cantar, certo? Para quem gosta de fazer baixo, treina bastante isso aqui, ó. Bem lento, ó. Tá. Agora começa a cantar. Certo? Olha que legal que fica, pessoal. Certo? Tudo. O H27. Certo? Então, essa passagem que eu estou fazendo, nada mais é que o tafetef. Certo? Você que toca um pouco de violão, que quer fazer esses baixos, tocar o violão fazendo baixo, nada mais é que o tafetef. Pensa no tafetef. Para fazer esse acompanhamento com os baixos, existem outras possibilidades também. Então, eu estou passando para vocês dessa maneira, porque a gente está com o objetivo de mostrar para vocês a escala cromática. fazendo esse acompanhamento com a escala cromática, que seja de meio e meio tom, tá bom? Ou seja, nós estamos ligando um acorde com o outro, através somente da escala cromática. Tá? Então, vai ficar assim outra vez, ó. Vamos começar a introdução outra vez, ó. Certo? 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 No último tafetef, nós vamos usar uns baixos aqui, preparando para ir para o G7, preparar para vir aqui, ó. Certo? No último tafetef. Por isso que é a importância das divisões que eu coloquei aqui, ó. Não adianta a gente tocar sem você entender a divisão. Então, por isso que eu coloquei o 4 aqui, ó. Então, a gente entende o quê? Que no quarto tempo, nós vamos começar a fazer os baixos. No quarto. No quarto tafetef aqui, tá bom? Então, vamos começar de novo, ó. Essa parte é um pouquinho mais difícil, né? Para quem já toca um pouco de violão também é difícil, ó. Olha lá agora, ó. Olha lá agora, ó. Pra voltar aos tempos